Uma das poucas medidas concretas do governo federal após a onda de protestos de junho de 2013 foi o Mais Médicos, programa que beneficia principalmente a população de locais distantes dos grandes centros urbanos. O Jornal da Band mostrou como o Ministério da Saúde arquitetou o projeto. Gravações de uma reunião revelam que assessores tentaram mascarar um dos objetivos do programa, atender o governo cubano. Quando o povo brasileiro encheu as ruas nas manifestações de protestos de junho de 2013, o governo federal tratou de apressar algumas medidas populares. Por exemplo, contratar médicos para atuar em locais do país que não eram atrativos para os doutores brasileiros. O projeto Mais Médicos, que o Planalto já vinha estruturando secretamente, havia pelo menos seis meses. A pressa era tão grande que acabou dando causa a um evento raríssimo aqui na capital da República. Em pleno sábado, seis assessores de ministros se reuniram para tratar da redação de dois documentos que ainda faltavam para fazer a formatação jurídica definitiva do programa Mais Médicos. A reportagem da Rede Bandeirantes conseguiu identificar três assessores do Ministério da Saúde. Rafael Bonassa, assessor do gabinete do ministro. Alberto Kleiman, da área internacional. E Jean Kenji Uema, chefe da assessoria jurídica. Além de Maria Alice Barbosa Fortunato, que atualmente é coordenadora do Mais Médicos na Organização Pan-Americana de Saúde. É dela a maior preocupação em esconder do público aquilo que parece ser um dos mais importantes objetivos do programa. Atender ao governo cubano, dando emprego aqui para médicos de lá. Se a gente coloca governo cubano, se o nosso documento é público, qualquer pessoa vai entender que a gente está driblando a coisa de fazer o acordo bilateral. E pode dar uma detonada nisso. A representante da OPAS propõe, então, um pequeno truque. Fingir que o programa está aberto para médicos de outros países. Mas para esses, no entanto, será destinado apenas 0,13% do orçamento alocado para o primeiro ano do programa Mais Médicos. A gente pode colocar neste TA Mercosul e Unasul, que vai dar, digamos, 2 milhões, para tirar o fórum da sua curva e incluir países do Mercosul e da Unasul. O atual secretário de gestão do trabalho do Ministério da Saúde diz que não houve nenhuma intenção de mascarar o acordo com Cuba. O tema de cooperação é bem transparente, é bem claro. Ele está lá, literalmente, está colocando o tema de cooperação, que o tema de cooperação com a OPAS é para trazer médicos cubanos previstos no programa Mais Médicos. Então, não tem nenhuma tentativa de burlar. A discussão dos assessores passa por outros temas complicados, como a vinda de assessores cubanos para acompanhar o programa. Encarados pelos críticos do Mais Médicos, como vigias ou feitores do governo cubano, para evitar deserções. Eu vou colocar, tipo assim, se são 9 mil médicos e 50 assessores, eu vou colocar 9 mil e 50 médicos bolsistas no meu TA, porque no programa não entra, e é isso que eu quero defender. Outro problema. Qual o salário que Cuba deveria pagar aos médicos? Pelo que diz o representante do Ministério da Saúde na reunião, quem definiu o valor foi um brasileiro. O assessor internacional da presidência, Marco Aurélio Garcia. Seca para o governo, 40 para o médico. Não é 40 para o voto hoje na reunião, só para socializar. A representante da OPAS, no entanto, acha que o governo brasileiro, que contrata e paga a conta, não deve se meter. A relação é do governo deles, eles decidem. Não é a gente que vai interferir nisso, enquanto o médico cubano vai ganhar. Não é o que pensa o Tribunal de Contas da União. Depois de estudar os documentos que embasaram o acordo, o TCU concluiu que o tratamento diferenciado entre médicos brasileiros e os que vieram por meio de intercâmbio afronta o artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual todos são iguais perante a lei. Afronta também o Código de Recrutamento da Organização Mundial de Saúde, que determina que o pessoal de saúde imigrante deve ser contratado, promovido e remunerado com base em critérios objetivos, tendo por base a igualdade de tratamento com o pessoal da saúde do país onde irão trabalhar. Todas as liminares que tentaram colocar isso para a Justiça do Trabalho foram derrubadas. A relação de trabalho do médico cubano é uma relação de trabalho dele com o governo cubano. Ele é um funcionário do governo cubano, ele tem a previdência lá, tem uma carreira, ele tem uma relação específica de lá. A nossa relação do governo brasileiro com esses profissionais não é uma relação de trabalho. Nas últimas duas semanas, a Rede Bandeirantes procurou todas as pessoas e entidades que foram mencionadas nesta reportagem para que eles tivessem uma oportunidade de explicar o problema. A assessoria de imprensa do ministro Marco Aurélio Garcia solicitou e recebeu uma cópia dos áudios que foram veiculados na reportagem, mas não deu resposta a um pedido de entrevista que foi feito ao ministro Marco Aurélio Garcia. No Tribunal de Contas da União, o procurador que faz a fiscalização do convênio com a OPAS disse que estava muito ocupado com o lançamento de um livro e que não teria agenda para nos receber. A Organização Pan-Americana de Saúde recebeu cinco e-mails e 18 telefonemas da nossa produção, mas sequer designou um assessor para tomar conhecimento da denúncia.